Olá, meninos! Olá, meninas! Mais um vídeozinho do Tio Clima CTB. Ah, é nóis! Vamos nessa boa ambiência, tio! Vamos dar uma voltinha por aí, para a cidade! Vendo o Tio Clima, que eu sou zonha nóis! Ai, o cara não respeita a preferencial, velho! Nossa Senhora! A cara de sono, moleque! Sei lá! Nóis em vermelho! Minha taça alérgica, eu sempre me enche do saco! O pneuzinho já tá careca, hein? De comprar um pneu novo! E aí Isso é louco, tio! Isso é demais! Tomei, velho! Tá louco! Acabou meus vídeos! Quase! Tem um tempo sem andar de motos! Tem um tempo feio de coletiva! Tá louco, meu! Thiago! Tomei! 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 Corre! 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 Corre, Virgínia, Rosinha Senta no torque! Vai! Sempre por hora, velho! Vai! Che, velho! Que este atento! Não adianta, velho! O limite de velocidade existe! Mas ninguém respeita! Ninguém! Ninguém vai respeitar o limite de velocidade! Se vê nesse carros aí acima de cento e poucos cavalos! Ai, carros de cento e vinte, cento e trinta, cento e cinquenta, cento e oitenta, quatrocentos cavalos na praça! Mas não existe! Limitador de velocidade, né, velho! Agora se você me falar, vendo um carro de trezentos cavalos e ter limitador de velocidade, sabe quem vai comprar? Não vai! Ninguém respeita! Ninguém! Eu já comentei num vídeo meu! Pega essas sete de velocidade e coloca num pontuário do cara! O cara bateu! Tá errado! Vai usar contra ele mesmo! Que nem eu! Olha o moleque com o capacete da polícia! Olha lá, velho! Esse capacete é da polícia! É muito louco! Alfa Yankee Oscar! E esse capacete é da polícia aí? Não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ah! Vamos, tio! Olha aqui! É... E o negócio de limitador de velocidade, velho! Foi feito só pra trouxa Cara, você não vai andar sempre por hora numa via Onde tem escola, né Vai discernimento, então Num fato, exemplo Que ocorra uma ocorrência O cara seja culpado Vai usar o prontuário do cara, né, velho Então a velocidade vai ser quanto do cara? Nossa, o cara tem o prontuário Com 500 notificações De multa acima de 150 km por hora E o cara bateu A moto, o carro E foi o carro que era 160, velho, velho E foi visto que ele estava alcoolizado Estava drogado Estava de água 4 E foi o causador do acidente Foi a pessoa que causou o acidente Então ele tem que ser penalizado Vezes tanto Vezes 10, vezes 20, vezes 30 Não da forma que é hoje Tinha que ser mudado isso Então é isso aí, galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Valeu, fui Tchau Música